Ba! Cora eu quis também, certo se ele me ganha, e me enxame lá no meio do salão Eu sou do partido de, tudo é da cor, todo me ver, tudo partidão Eu sou do partido de, tudo é da cor, todo me ver, tudo partidão Cora pode falar, pode falar, pode falar, vou querer se não E quando eu vou passar, correr pra mim e cantar, aprender, a vida que eu não vou deixar de ver. E quando eu vou passar, correr pra mim e cantar, aprender, a vida que eu não vou deixar de ver. E quando eu vou passar, correr pra mim e cantar, aprender, a vida que eu não vou deixar de ver. E quando eu vou passar, correr pra mim e cantar, aprender, a vida que eu não vou deixar de ver. E quando eu vou passar, correr pra mim e cantar, aprender, a vida que eu não vou deixar de ver. E quando eu vou passar, correr pra mim e cantar, aprender, a vida que eu não vou deixar de ver. E quando eu vou passar, correr pra mim e cantar, aprender, a vida que eu não vou deixar de ver. E quando eu vou passar, correr pra mim e cantar, aprender, a vida que eu não vou deixar de ver. A vida que me ensina, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.